Olá, Bordiemi do canal BGG2, meu nome é Thiago Salles, Paradino Monge, Daniel Leniad, da BGG2, e a gente vai fazer aqui o vídeo de hoje do Vamos Falar Power Grid, moleque! Finalmente, saiu! Demorou, mas o jogo merece, galera. Exatamente, a gente tava esperando aí a gente poder ter uma oportunidade de juntar todo mundo, tava meio complicado as nossas agendas, e também às vezes aconteceu os imprevistos, e acabava impedindo a gente de gravar, mas finalmente estamos fazendo aqui o vídeo. E o próximo Vamos Falar é o Istambul. Oh, muito bom! Muito bacana, um jogo lançado aqui no Brasil pela Grow, que tem aquela ideia de você ir movimentando seus mercadores, é bem interessante, e a gente vai falar tudo sobre ele no próximo Vamos Falar. E vocês, comecem já a mandar o áudio pra participar, porque a gente quer que vocês participem, esse quadro aqui é interativo. Vocês são as estrelas, é isso aí. E como é que faz pra participar, Daniel? Vai, galera! Não sei. Pessoal, então, pra participar, vocês vão mandar um vídeo de até um minuto, tá? Pro link pro grupo do WhatsApp que vai sair, que vai tá aqui embaixo aqui do vídeo, ou no final dele, e manda então as suas opiniões. Não esqueçam, até um minuto. Então, vamos aí pra primeira participação. E aí, galera? Luke na área. E hoje vamos falar do Power Grid. Power Grid, a minha primeira impressão foi que era um joguinho muito feio, porque eu acho a arte dele bem fraquinha, bem feinha mesmo. Mas depois jogando, eu me diverti bastante com ele. Ele tem um mecanismo de leilão bem divertido. Acho o jogo... Como é que eu vou dizer? Ele é bom, mas eu acho ele um pouco cansativo, assim. Você joga uma, duas e já tá meio abusado dele. Mas fora isso, é um jogo interessante, que agrada tanto pessoas que já estão no hobby, como o pessoal que tá chegando. É um bom modo de começar com a mecânica de leilão. E é isso aí. Valeu, galera. Bom, galera, sempre foi a participação do Giovanni. Giovanni, aquele abração, tá lá com a gente jogando sempre. E, cara, a opinião dele é muito a minha opinião, tá? O Power Grid, ele é um jogo muito gostoso de jogar, tá? Eu até tava conversando com o Thiago aqui, antes de gravar, acho que nessa terça, né? Não lembro. Que a gente meio que, falando um pouco, eu não acho que o Power Grid é um jogo econômico, tá? Se eu olhar o Power Grid como um jogo econômico, eu acho que o final dele lá, pra quem ganha a partida, é broxante. Porque você joga o jogo inteiro, com relação a dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu tenho que guardar recursos, tenho que comprar usina, tenho que comprar recursos pra acender. Mas ganha quem conseguir iluminar mais cidades. Se você for olhar isso e pensar num jogo econômico, o dinheiro, ele vai servir ali mais pra um desempate. Mas aí eu tava pensando ali, junto com o Thiago, ele deu um toque, falei, cara, é isso mesmo. O Power Grid, pra mim, apesar de ser bastante um jogo econômico, ele tá mais que um jogo de gerenciamento de recursos. Onde o recurso é o dinheiro. Cara, quando você pensa desse jeito, o Power Grid brilha demais. Porque em tudo você faz um puta gerenciamento. Desde o leilão, porque você precisa ali realmente observar, né? Assim, eu vou conseguir comprar essa usina, por um preço às vezes caro, e vou conseguir comprar os recursos para que eu possa utilizá-la, né? E o grande lanço do Power Grid é porque, às vezes, você tem que tentar fazer esse leilão ficar mais caro ou não. Quando você olha isso, cara, aí realmente o jogo brilha. Eu gosto de jogar Power Grid, tá? Eu acho que é um jogo que você sempre fica três horas ali, duas horas, e não sente realmente passar. Mas devido a ter esse pensamento um pouco, ele se vendeu um pouco como jogo econômico, e ele não ser um jogo econômico, eu acho o final dele um pouco broxante, tá? É por isso que eu coloco até a minha nota um pouco abaixo, que o pessoal vai dar aqui. Mas não só por causa disso. Para mim, os jogos, eles também precisam ter um pouco, assim, de beleza quando você coloca na mesa. Quando você coloca assim, mesmo que seja como uma alhambra, no caso, os saiozinhos, você pode achar meio feinho, mas quando você vai montando, fica legal. E o Power Grid, cara, quando você coloca na mesa, velho, parece ficando de descarga, velho, é muito feio. É muito feio. Aí eu vou totalmente com o Giovanni, que ele colocou aqui, cara. Quando eu fui jogar a primeira vez, eu falei, eu não quero jogar esse jogo, jogo feio, caraca, eu não quero. É muito feio. Então, assim, o jogo, ele não se vende nesse ponto. E querendo ou não, não sou só eu, acho que o Thiago pode falar também, acho que ele tem também isso, que o designer, a beleza, como ele fica na mesa, chama muita atenção. Às vezes, para o bem e para o mal. A gente compra um jogo muito bonito e ele é ruim. No caso do Power Grid, ele é um jogo feio que dói, mas ele é muito bom. Mas apesar disso tudo, a minha nota para ele, depois que eu pensei, eu dou uma nota 8. Tem gente que vai dar uma nota um pouco maior. Eu até daria uma nota menor, mas como já pensando que ele é um jogo mais de gerenciamento de recursos, pelo menos na minha opinião, ele realmente atende de forma, talvez, até plena. Muitos jogos não conseguem fazer com que a gente sinta aquela tensão em gerenciar o que você tem na sua mão para poder realizar as suas ações. Bora lá para a segunda opinião, então, agora, hein? Fala, galera. Vamos falar, então, de Power Grid. Aquele joguinho esquisito. A gente abre a caixa e já toma um susto, né? Tabuleiro bem feinho. Aquelas moedas que nos remetem a banca imobiliária. Mas, apesar disso, o jogo é bastante divertido. Eu gostei muito do jogo. O sistema de compra de matéria-prima dele, essa parte econômica dele, é muito interessante com a variação do preço de mercado, conforme as pessoas se interessam pelo aquele produto, precisam mais daquele produto, né? E uma coisa que eu achei interessante dele foi a mecânica de leilão. dos jogos que eu joguei com mecânica de leilão foi o que me pareceu mais convincente. Você realmente se sente ali participando de um leilão, casou muito bem com o tema de energia elétrica e, enfim, o jogo muito bom, vale a pena, viu? Jogar, vale a pena ter na coleção. Bom, e essa foi a participação do nosso amigo Zé. Abração pra você. A gente tem que jogar mais, viu, cara? Você tá sumido. E eu também, né? A gente tem que terminar de aparecer junto pra jogar. É, eu tô mais sumido, mas você entendeu. Você entendeu. Eu concordo que o Power Grid é um jogo muito, muito bom. Apesar de ter essa questão do design, que o jogo tem que ter um visual... Gente, o Power Grid é um board game roots, tá? Ele é o board game raiz. Ele tem mais de 10 anos que tá aí no top 10 da BGG Mundial. Então, ele tem um design que foi adequado pra época. Talvez merecesse uma repaginada. Pode ser, entendeu? Que uma melhoria no design gráfico dele desse uma chamada melhor pros novos jogadores. Mas, ainda assim, você precisa experimentar realmente pra você saber qual é o grande barato do jogo. Porque eu tava falando com o Fabrício mais cedo aqui que, a despeito da mecânica de leilão que eu gosto, do gerenciamento desses recursos todos que eu também gosto, o mais legal que pra mim é o coração do jogo, que é o grande diferencial do Power Grid, é aquele mercado das commodities, né? Que é aquela faixa na parte de baixo do tabuleiro que tem o carvão, tem o petróleo, tem o urânio e o lixo. Cara, aquilo é muito legal. O preço do produto varia imediatamente após a compra dele. ele vai ficando escasso no mercado. Cara, que maravilha. E aí depois supõe-se que o próprio mercado vai produzindo mais e aí volta de novo mais um tanto e o preço baixa de novo. Então você tem que saber, não, às vezes agora eu não compro porque eu sou o último dessa vez aqui, então vai ficar muito caro pra mim, eu vou deixar pra comprar na outra que eles vão estar com muito. Então isso também faz parte da grande estratégia do jogo. E se você juntar isso com aquele custo de compra que você tem que ter na sua cabeça, você fala, olha, a usina tá custando 20, no leilão se eu pagar 35 nela sobra 15 pra comprar recursos. Será que eu vou conseguir usar ela pra iluminar plenamente nessa rodada? Cara, isso é continho o tempo todo. Isso faz pra mim o jogo brilhar, entendeu? Você tem o mercado dinâmico das commodities, então não é a mãe ali, ah, na próxima eu somo 3, tiro 2, vai o escorregador, não, eu tenho que ter tanto, não. Você ajusta aquilo na hora, entendeu? E isso é muito legal. Por esse mercado, pela mecânica de leilão, pela temática do jogo, que outro jogo tem essa temática de usinas que você tem energias de diferentes fontes e tal, por isso... É único. É, não, é sério, não tem outro nesse estilo, assim. Por isso e pelo fato dele já estar no ranking aí muito bem contado. Há mais de uma década, a minha nota pra ele é 9. Eu gosto muito dele, é um ótimo jogo pra quando você já mostrou o jogo pra novos jogadores, fala, ok, agora deixa eu mostrar pra você um jogo massa de verdade. Você apresenta o Power Grid, aí você vai separar quem é Ameritrash e quem é Euro, entendeu? Você vai falar, não, esse eu não gostei, eu vou comprar bonequinho. Então, não, esse eu gostei, eu vou comprar cubinho de madeira daqui pra frente. Entendeu? É um jogo, pra mim, um divisor de águas. Rapaz, não quer dizer que quem gosta de Power Grid é Roots e o outro é Nutella. Nutella! Nutellão! Nutella é mais gostoso. Vamos lá pra participação aí? Vamos lá pra participação do Humildão agora, hein? Aqui, Marcelão Humildão, falando de Power Grid, é muito difícil falar de um jogo que é o meu jogo favorito. Um jogo onde é muito fácil de você ensinar as pessoas, na segunda, na terceira rodada, as pessoas já sabem jogar, já sabem o que tem que fazer, o que tem que comprar. É difícil de você jogar bem e diferentes grupos, diferentes realidades de jogo. O que me encanta no jogo, além de ter uma mecânica simples, são as expansões. São várias expansões, 10 mapas diferentes, onde você pode encarar diferentes realidades. em cada mapa você tem a realidade, teoricamente, da matriz energética do país. Isso é muito interessante, na minha opinião. O sistema de leilão também me agrada muito. E, como não poderia deixar de ser, a possibilidade de você escolher a posição na mesa. Então, eu quero ser o último pra ter vantagens, eu quero ficar em primeiro, eu vou atacar o jogo, vou ser agressivo, ou eu quero ficar numa posição intermediária, esperando as decisões. exige uma análise muito pesada dos recursos, de quanto vai valer essa usina, essa usina que você está comprando por quanto, vai te render tanto. Esse tipo de análise é fundamental para o jogo. Então, é um jogo maravilhoso, muito bom. Eu sou suspeito porque é o meu jogo favorito, adoro. E, quando quiserem me chamar, estou sempre pronto. Power Grid, vale a pena. E essa daí foi a participação do Humildão, que é fanzaço do Power Grid, ele é fã declarado, né? Inclusive, ele tem todos os mapas, praticamente, do jogo, e aí falou que cada mapa é uma experiência diferente, então, se você quer conhecer outros mapas do Power Grid, chama o Humildão para uma partida. Mas, agora, dando aqui a minha opinião, né? Que está muito aliada com a opinião do Humildão, é um jogo que eu gosto muito do Power Grid, é um jogo que eu queria que ele visse mais mesa, é uma pena, porque esse jogo tem duas coisas contra ele que faz com que ele veja menos mesa do normal. Apesar de ser um ótimo jogo, que é a arte, quando você quer levar ele para a mesa, muita gente tosse o nariz. Esse é o problema, por isso que eu falo que a arte, cara, eu estou falando, tinha que ter uma repaginada. O Humildão até fala, depende. Já merecia, já merecia uma repaginada. É um jogo muito bom, pessoal, não quer jogar esse jogo, não. Pois é, e tem a deluxe, a versão deluxe, mas, mesmo assim, não melhorou tanto, né? O mapa não mudou, mudou? Tem muita gente que prefere o anterior. Acho que o mapa só ficou maior. Mudou os recursos, parece que ficou mais bonitinho. O mapa ficou feio mesmo? Não, não, não. O mapa, ele precisava ter uma modernidade. Aquela caixa continua sendo verdona, isso que é verdona, porque aquele Friedman Fries, o cara é louco, né? Parece que todas as capas dos jogos, tudo é verde. Eu acho que a maioria dos jogos aí começa sempre com F, porque é em alemão os jogos aí, né? É, Friday. E aí vai, mas enfim. Mas voltando aqui, e pra mim, o outro ponto que pesa muito pra ir ver mesa é com relação ao tempo, ele é um jogo longo, tá? Então, às vezes, você vai colocar ele na mesa e vai ver só aquele jogo, porque não vai ter mais tempo pra jogar mais nada. Em contrapartida, o jogo é muito gostoso, você não vê o tempo passar. Foi uma surpresa pra mim, nesses dois sentidos, que a arte do jogo, depois que eu senti tudo bem, achei que pode ser melhor, mas o jogo é tão bom que ele se superou, a arte ruim. E a questão do tempo também, o jogo foi tão gostoso que eu não vejo o tempo passar, assim, eu brinco que jogar Power Grid é quase que ver um Game of Thrones, quando você vê, acabou. Então, eu gosto muito, e assim, vocês já falaram todos os pontos fortes aqui, eu acho que da maioria dos pontos fortes do Power Grid, então eu vou apontar em dois sentidos. O primeiro deles é com relação à dianteira da partida. Power Grid parece muito com o Mario Kart, sim, não é muito legal você já tomar a dianteira no início da partida, você vai tentar sempre estar oscilando com o primeiro, o segundo, às vezes até o terceiro. Por que isso? Porque depois, quando você vai comprar os recursos, quando você vai colocar lá as suas cidades, as suas usinas, se você estiver em primeiro, você vai ser o último, então você vai ser o último a comprar recursos e você vai ser o último a escolher qual a linha de transmissão que você vai utilizar. Então você vai pegar sempre as coisas mais caras. e isso faz uma estratégia muito legal porque às vezes você quer tomar a dianteira e não quer. Você vai, não, vou segurar porque se eu tomar vou ter que comprar as coisas mais caras. E é muito penalizado quem compra as coisas mais caras. E essa é uma forma de fazer com que as pessoas que estão lá atrás tenham chance de voltar à dianteira do jogo e vencer. Então às vezes tem um reviravolta muito legal no jogo. É, isso aí é uma apontação que eu não coloquei mas, cara, isso aí é fenomenal no jogo. Caralho. Eu acho isso bem legal porque equilibra, então deixa aquele jogo se alguém sai na frente e diz, ah, já era, a gente não pega mais, né? Consegue dar aquele reviravolta e o jogo continua sendo interessante para todo mundo que está na mesa e isso é bem legal e diante de todos os pontos que você falou, para mim, Power Grid é um jogo nota 9. Então, se não conhece Power Grid tem que conhecer, né? Tem. Pelo menos para dizer, eu sou a Mary Trash. Você precisa. Sinto muito que você precisa. Vale a pena porque assim, o leilão dele é muito gostoso. É massa. Realmente as mecânicas são muito bem fechadinhas, tá? Mas é aquela, né? Todo jogo não vai agradar a gregos e troianos, né? Eu sou, tem os gregos aqui e eu estou no meio do troiano aqui. Eu gosto de Power Grid, jogo, mas eu sou daqueles lá que quando desce a caixinha verde eu olho no outro, não, vamos jogar o Tarié. O que é o outro ali da caixinha brilhante? Eu acho que tem o bonequinho do cabelo. Mas mesmo assim, quando dá vontade, eu quero jogar um leilão, eu quero queimar a cuca, porque ele é um jogo queimar cuca, né? Então, fica aí a nossa sugestão, né? Acho que de todo mundo também participou aqui para jogar porque vale muito a pena. E participe já agora, não esquece, Istambul, da próxima vez, vamos tentar lançar mais cedo, né? Com certeza. Mas se não der, não deu também. Então não se esqueça, pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, deixe seu joinha aí que ajuda bastante o nosso canal, se inscreve também para estar acompanhando todos os nossos vídeos e a gente vai ficando por aqui, né, pessoal? É isso aí, galera. Um abraço. Falou. Valeu, obrigado. Obrigado.